e salve galera começando mais um vídeo né no vídeo de hoje estamos aqui na Praia do Pina vamos mostrar tudo para vocês como é que tá aqui a movimentação já que é feriadão aí no nosso estado aí a gente vai mostrar tudo para você registrar tudo aqui da Praia do Pina para você beleza por sinal a gente tá vendo que a movimentação tá bastante né e hoje a gente resolveu vir mostrar aqui as praias do Pina né fiz um vídeo aí recentemente vocês viram aí e hoje a gente voltou para ver a movimentação num dia de feriado como é que funciona aqui a Praia do Pina beleza já que é uma praia bastante local né aqui no finalzinho a gente pegar voltando aqui é boa viagem e aqui é a Praia do Pina então vamos acompanhar toda a movimentação como é que tá aqui nesse feriadão aqui no Recife Pernambuco diretamente da Praia do Pina mas antes já peço aquele aquele like de confiança seu né deixa teu like se inscreve no canal e compartilha o vídeo vídeo beleza de oficial sempre atualizando aqui os vídeos da Praia do nosso estado aqui de Pernambuco acompanha que a gente vai mostrar tudo para você beleza vai vendo então a Praia do Pina começa por aqui aqui tem as estruturas você pode fazer aqui o pedido aqui do seu peixe a sua alimentação por aqui e você vai vendo que as estruturas por aqui ainda tem essa sombra por aqui que você pode ficar né se você não quiser ficar no guarda-sol tem o pessoal que fica por ali pela sombra né aproveitando bastante e com essa visão maravilhosa aqui da Praia do Pina Recife Pernambuco tem as limitações você vê que tem as placas de aviso ali e a gente vai caminhando por aqui com você até a ola para a gente curtir um pouco dessa maravilha e aí você vê que já tem a estrutura por aqui você já pode acordar tudo bem irmão aí você já fica por aqui bem centralizado por aqui bem organizado tem a embarcação do pessoal que vai pescar por ali é e a movimentação seguindo em frente ali a gente vai bater na praia de boa viagem né é seguindo por ali a gente vai para a praia de boa viagem só que hoje não é o nosso destino a praia de boa viagem e você acompanha na imagem que tá bastante movimentado né é tanto boa viagem tanto Pina é se nós seguimos em frente aqui a gente vai bater na praia de boa viagem é e você vai vendo que o mar né tá bem baixinho a maré tá ajudando bastante a maré tá ajudando bastante hoje o movimento o sol tá grande tá 33 graus no Recife e hoje acompanha comigo essa movimentação aqui na Praia do Pina meu parceiro a extensão da a areia é grande né pessoal aproveita bastante a criançada e essa movimentação ali dos prédios aqui da Praia do Pina você acompanha que tudo é lindo né é vamos embora vamos percorrer aqui como é que tá a movimentação aí tá agulizada batendo na bolinha aí e ali tá água chega tá azulzinho nessa temperatura de 33 graus aí tá passeio acompanha tá lindo mar né tem azulzinho parceiro vamos embora vamos mostrando por aqui a estrutura tá longe porque quando o mar tá enchendo né quando o mar tá enchendo realmente as mesas ela tem que ficar um pouco mais afastado ali mesmo porque o mar agora ele tá baixinho né como a gente tá tá vendo ali o mar tá baixinho aí a água fica um pouco mais distante mas quando ele enche tem certeza disso que a água vai bater realmente ali então por esse motivo os bar tem que permanecer sempre ali no seu lugar né é aquela correria a água chega tem que tirar as mesas né aí a gente vai acompanhando e eu tenho que descer para água aqui porque você sabe né dia e dia e domingo o pessoal o pessoal gosta de trazer o som é o pessoal gosta de trazer o som né para estar ouvindo escutando a música ali e a gente não pode estar gravando música porque o YouTube não permite né e tem um bocadinho pouquinho de sargasso e feio de sargasso por aqui é o sargasso nesse ponto por aqui aí você vê que o aí tá tipo picho ó e que peixe galera e não só E ele ainda tá vivo Tá vivo ainda ele galera Isso é um bagre né É parece que é um bagre E ele tá vivo ainda É tem um bocado de sargaço por aqui Mais nada que incomoda O mar tá lindo Sargaço é da natureza E eu resolvi mostrar Vamos no ponto mais badalado Que é lá na frente Começando aqui do norte A gente vai no sentido sul Ali a praia do Pina Brasília teimosa por ali Se a gente for em frente Vai bater lá nas estruturas de Brenan A olho nu Dá pra ver daqui as torres lá de Brenan Só que Pela câmera já fica um pouco mais difícil Mas mesmo assim o povo entra Quer tomar o banho, quer aproveitar Quer aproveitar bastante Quer tomar o banho Já vai com o papai ali Com o filhinho ali Tomar o banho E lá na frente Como vocês veem ali Tá duas embarcações Bem longe lá Bem adiante E quando a maré tá baixinha Forma aqui esses Arrecifes aqui Forma esses arrecifes E você vai acompanhando aqui A toda a movimentação No canal do Guia Oficial Andar um pouquinho no arrecife aqui É a coisa que eu mais gosto Eu gosto muito de gravar ali A praia de Eu gosto muito de gravar ali A praia de É de De Gaibu, né A praia de Gaibu Ela tem bastante corais E principalmente hoje lá Deve tá Meu parceiro Bem baixinho, né E os corais Tão aparecendo lá Valendo Tem que ter cuidado Porque É escorregadio, né Eita E você vai vendo aqui Essas marcações aqui Que eu não sei o que é Quem souber Conta pra mim aqui nos comentários E essa é a visão da praia do Pina, galera Ali aquele prédio grande Separado no final Sozinho lá É o prédio muito conhecido Aqui no Recife É o JCPM Quando você vem aqui no Recife Que vem por aqui pela avenida Boa Viagem Sentindo o Recife Antigo Você tem que se deparar Com aquele prédio ali, né Referência aqui da praia do Pina É a referência da praia do Pina É o JCPM, né Aqui nesse ponto Por aqui É onde é que fica Os As festas de final de ano, né Os palcos Os grandes eventos Que acontecem Aqui no nosso Recife É sempre aqui na praia do Pina Por ali É O palco fica ali Réveillon Essas coisas Sempre fica por aqui, né O palco, né Tem que passar com cuidado Porque a gente acaba caindo Porque escorrega, né Guia oficial Guia oficial Tá na minha costa, olha aí É, com dois L no final Já gravei Já gravei Já, olha aí Tu mora aonde? Moro no Oeste Aonde? No Oeste Onde é o Oeste? Na Oeste Na Juna Bezerra? Oi? Na Juna Bezerra? É? Ah, entendi Como é teu nome? Teu nome? Matheus Matheus, é? Tchau, Matheus Matheus querendo passar ali no canal Já Já filmei Tudo bem? Ah, e a família por aqui Aproveitando bastante Tudo bem? Pra você também O pessoal tá aproveitando bastante aqui A família inteira por ali O pessoal aproveita Fica por aqui sentado Aproveitando a natureza E aqui, ó O pessoal fica deitado Ainda tem mais Mais família Deixa eu Dar umas vidas aqui pra mostrar Olha só Que lindo, né? Eita, que maravilha Olha só Eita, bom demais, parceiro Muito bom, ó É a família completa aí? A família inteira aí, é? Olha isso Divertido Moro aonde? Moro aonde? Dois irmãos, é? É em afogados, é? É tudo irmão, é? Eita, que maravilha Salve pra afogado, meu parceiro É, ó É, galera ali tomando banho de afogado Tudo bem? Aí, ó O pessoal tomando banho Tá bastante movimentado Quando vocês veem aí a Praia do Pina É, parceiro A gente vai interagindo com as famílias aí A gente vai aqui se distraindo Conversando com o pessoal Andando O pessoal aparecendo aí no canal Do Guia Oficial E a gente vai por aqui Pelos Pelos Arrecife Por aqui O pessoal aproveitando Deitado, tudo bem? Aí, o pessoal deitado por ali Aproveitando a água do mar E tudo isso aqui, parceiro Eita, você é praia do Pina Quando a maré tá cheia O pessoal toma banho por ali, né? Mas agora o mar tá bem baixinho Aí o pessoal aproveita Pra tomar banho por aqui Que é ideal O banho por aqui Na Praia do Pina, né? Vai vendo que Quando o mar Tá um pouquinho mais cheio Aqui forma uma piscina natural Por aqui, ó Né? E o pessoal já fica aproveitando Por aqui Mas mesmo com a maré baixa Depois de usar Recife Ainda o pessoal toma banho Por aqui, nessa parte aqui Que é bem rasinho Pode ver que o pessoal Tá ali tomando banho, né? Então você já pode fazer Seu banho aqui Sossegado, meu parceiro Isso é a Praia do Pina Gui mostrando pra você aqui Com detalhe A Praia do Pina Tá lotado hoje A Praia do Pina E a gente vai andando Percorrendo por aqui Tudo bem, senhora? Pessoal Olhando aqui Aproveitando Curtindo bem a natureza Isso é a Praia do Pina Olha só Tudo bem? Olha o pessoal aí É de onde? É de onde? Igarassu? É de Igarassu, é Eu tava lá ontem, ó Eu gravei aí Eu gravei a Praia do Aê patrão, beleza? Eu gravei a Praia do Mangue Seco Eu publiquei ali hoje Mangue Seco e Itamaracá também Valeu, gente? Tudo bem, irmão? Tranquilo, meu filho? Como é teu nome? É de Igarassu Gil do Paz Ai, Gil do Igarassu Acompanha o canal Acompanha? Obrigado, meu filho Obrigado mesmo, viu? Sai amanhã esse vídeo, viu? Obrigado Então o pessoal tá por aí De Igarassu veio pra cá E olha que Igarassu Já tem uma praia maravilhosa Lá em Igarassu, galera Eu não sei se dá pra passar por aqui É fundo Eu vou ter que dar a volta ali Porque eu quero acompanhar aquele outro A Recife ali Mas você vê que tem essa abertura aqui E eu vou voltar por aqui Porque ali É fundo ali E eu vou descer aqui Tem que descer com cuidado Pra o papai não cair, né, meu filho? Acompanha a movimentação, né? Tem bastante gente aí A família toda tá por aí Eita, que maravilha, né? É top demais Tem bastante gente Tá movimentado A família tá toda por aqui Forma aqui uma piscina natural Ideal O sol gosta Vem a Praia do Pina Aí você vai vendo aí A movimentação, né? Praia do Pina É, parceiro Aqui forma, como eu já falei É uma bacia, né? Mas quando tá realmente baixinho Forma essa piscina Tem uma abertura ali, ó Tem uma abertura ali A água passa com facilidade Vem pra aqui O pessoal fica ali Nas mesas por ali Sentado Ali tá o pessoal Do guarda-vida por ali Sempre de olho É, e o pessoal Fica por ali Pelas cadeiras Observando e olhando o mar E essa É a visão que você tem da Praia do Pina Meu parceiro É essa aí Aproveita, deixa teu like Se inscreve no canal aí Ajuda a gente aí, beleza, meu parceiro? Ajuda a gente aí Deixando teu like É de graça Que tu não vai pagar nada por isso E ainda incentiva a gente A gente trazer mais conteúdo Como esse Diretamente aqui da Praia do Pina Recife e Pernambuco Quero mandar um abraço Pra todo mundo de São Paulo Rio de Janeiro Brasília Distrito Federal Pessoal tá aí acompanhando o canal Pessoal aí de João Pessoa Na Paraíba Pernambuco, Jaboatão Tá tudo acompanhando o canal Do Rio Oficial Um abraço pra todo mundo Pra Paulista Engaraçu Caruaru João Pessoa Outros estados aí Que agora fogem da mente O pessoal tá comentando Vai comentando bastante aqui no canal E a gente vai Falando aqui, beleza? Inclusive agora Nesse momento Você já vai deixando Seu comentário Vai deixando aí Seu posicionamento E essa é a visão Que você vai ter daqui Da Praia do Pina, né? Bastante movimentado hoje O pessoal trouxe as crianças Muito top, né? Maravilha, né? Guia oficial Correndo atrás De trazer conteúdo pra você Olha os arrecife lá Isso aí é tudo natural, parceiro Agui, é É coragem, meu parceiro É natural esse coragem aí É tudo natural Pega de lá, ó E quando a maré tá cheia Isso aqui fica um piscine Não só aqui, né? O pessoal aproveita bastante Pra tomar o banho E fica por aqui É, o pessoal Traz a bicicleta Fica por aqui Tomando banho Aproveitando essa natureza Maravilhosa, né? Olha só Olha que é família Vai vendo que Tem gente aí Bastante tomando banho Aproveitando A água tá bem morninha Essa temperatura De 33 graus Eita Vai vendo Muito top, né? Gente demais, parceiro Fiz um vídeo aqui Recentemente E você vai acompanhando aí Né? Oi Cadê? Vamos lá Tá pequeno aí Tu e esse bodinho aí, é? Tudo bem, parceiro? Como é teu nome? Oi Guilherme? O nome do meu filho, ó Eu tenho um filho Que o nome dele é Guilherme Acompanha o canal já, não? Valeu, parceiro Mora onde? Paraíba É, sério? Eu falei ali agora Em João Pessoa Na Paraíba Oi Falei teu estado aí, parceiro Então um abraço Pra todo mundo da Paraíba Tá sozinho? Tá com a família? Tá visitando? Ai, parabéns Viu o vídeo aqui, né? Aí, valeu, parceiro Aí tá aí o pessoal Da Paraíba, né? Molequezinho aí Da Paraíba Diz que já me acompanha O outro molequezinho Diz que veio E disse que É meu fã Isso é bom Isso é prazeroso Né? É muito bom A gente trazer os nossos conteúdos Olha só o movimento A grande movimentação por aqui Praia do Pina Tá ali as mesas Que eu não posso nem me aproveitar Me aproximar tanto, né? Por conta dos sons, né? Que É, da direita autoral E a gente não pode Se aproximar muito das mesas ali Por causa do direito autoral E do som, né? Então a gente preserva também isso aí Que se a gente for em frente aqui Vai bater lá na Praia do Buraco da Veia É, Parque das Esculturas de Brenan, né? Parque das Esculturas de Brenan Seguindo ali em frente ali É lá onde vai É Pra Praia do Pina É, de Brenan, né? É, Escultura de Brenan E a gente vai dar mais uma volta por aqui Pra você ver O quanto é lindo aqui a natureza Olha só E é piscina natural Dizem que a Praia do Recife Boa viagem Pina É perigoso Meu parceiro Você tem que assistir os nossos vídeos É toda praia que tem uma piscina natural dessa Olha só Que riqueza Só aqui no Recife Pernambuco Que a gente vai ter uma piscina natural dessa Olha só Aí você vai girando Vai girando Olha só Isso é lindo demais, rapaz Isso é o nosso Recife Você vai em outros lugares por aí É Criança não pode ficar à vontade Mas aqui Forma aqui Essas piscinas naturais Aqui Você pode trazer suas crianças Sossegado E tomar o seu banho E curtir um pouco do nosso estado Isso é lindo demais, rapaz Olha só Se a gente seguir em frente aqui Ali adiante Lá está a escultura de Brenan E a Praia do Buraco da Veia E aqui está as famílias por aqui Trazendo as crianças E o que você vê Justamente, meu parceiro É essa movimentação ali Sem contar que as mesas lá Está lotado as mesas Está cheia a extensão da areia ali É bem grande as mesas ali Aquela extensão de areia lá que a gente está vendo ali É bem grande, né? A extensão da areia lá Eu não fui mostrar lá as mesas Porque tem muito som Feriados, domingo É muito som E a galera Traz o som E ali está aquela garça Me chamou a atenção ali E essa é a visão que a gente tem aqui Esse contraste dessa piscina imensa Que começa lá no final E vem se estendendo por aqui E você vai vendo, acompanhando aqui Olha só que bonito, né? É, parceiro Isso é Recife, Pernambuco Eu convido você que está aí em São Paulo No Rio de Janeiro Todos os estados aí João Pessoa, na Paraíba Maceió Alagoas Venha conhecer o nosso Recife Assista aí o canal do Guia Oficial Então venha conhecer aqui a Praia do Pina, beleza? Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Olha o molequinho ali, ó Né? Vou ficando por aqui até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Deixa teu comentário aí, meu parceiro O que foi que você achou dessa praia, né? Deixa teu comentário aí O que foi que você achou do vídeo aqui, né? Deixa teu posicionamento Beleza, meu filho? Deixa teu comentário Teu posicionamento O que foi que você achou dessa praia Olha aí a molecada aí, ó É, parceiro aí, ó Olha aí a molecada aí, ó Ê, salve a criançada aí São de onde? Da onde? De onde? É do Pina mesmo aqui? Da Brasília? Ah, bom demais Tem vídeo da Brasília Beleza, galera Como é teu nome? Eu não tenho nome Como? Aí, Ê, tá louco Aí a molecada aí Salve pra Brasília teimosa, meu parceiro Beleza, meu parceiro Tá feito o convite aí Aí, galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Com essas imagens Você vai ficando por aqui Comigo Nessa grande imagem aqui Diretamente aqui da Praia do Pina, né? Vai Criançada, molecada Vai Aí, ó É, fez o pulinho ali É, galera Com essas imagens Vamos embora Vou me despedir de vocês Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Tchau, obrigado Valeu Diretamente da Praia do Pina, Recife Pernambuco, Brasil Valeu